Música Ele nasceu em Recife, onde desenvolveu os primeiros trabalhos ligados à literatura infantil. Além de criar o texto, ele ilustra as obras que escreve. No primeiro bloco do nosso programa Iluminuras de hoje, eu converso com o escritor e ilustrador André Neves. André Neves nasceu em Recife e mora em Porto Alegre. Formado em Relações Públicas, começou a estudar artes plásticas em 1995, quando começou a escrever e ilustrar não só suas obras, mas também as de outros autores. Neves é um dos mais renomados ilustradores de literatura infantil e juvenil da atualidade e participou de mais de 50 obras. E eu começo agradecendo a presença do André Neves aqui na biblioteca do TRT da 10ª região, a Biblioteca Desembargador Fernando Américo Veiga Damasceno. E a primeira pergunta, André, é a seguinte. Nós estamos falando, essencialmente, não apenas da literatura do ponto de vista do texto, mas estamos falando também de ilustração. Você se definiria mais como um artista no sentido da imagem, um artista como um autor de textos, ou seria um casamento das duas coisas? No livro eu faço um casamento das duas coisas, mas eu sempre defendo muito para as pessoas que eu sou um artista leitor. O meu trabalho como escritor, autor de livros, é fazer com que as pessoas leiam, independente se elas vão ler mais imagem ou se elas vão ler mais texto. Eu sou, na verdade, um promotor de leitura. Como foi o início da sua convivência? E nós sempre abordamos aqui no programa essa questão dos primeiros contatos com os livros. Como é que foi esses primeiros contatos, inclusive do ponto de vista dessa questão da imagem? Eu sempre fui leitor, desde criança. Eu venho de uma família de leitores, de professores. Atualmente eu moro em Porto Alegre, mas eu nasci no Recife, que culturalmente é uma cidade muito rica, muito colorida, muito viva. E eu sempre fui participante dessa cultura, que é uma cultura popular, uma cultura de referência do nosso país, que é a cultura do Nordeste e a cultura de Pernambuco. Essa mescla de cultura visual que eu experimentei nesse período que eu vivi em Recife até os meus 22 anos, eu acho que me deu uma base muito grande para me tornar um leitor visual e conseguir juntar a literatura com essas experimentações artísticas que eu fazia até descobrir o livro em si e trabalhar com ele. Apesar de morar há 15 anos no Rio Grande do Sul, eu acredito numa cultura visual que se estabelece também na nossa formação. Então, a minha formação como ser humano, como pessoa, nas coisas que eu acredito, foram sedimentadas em Recife. Apesar de eu morar num estado tão longe, num estado que tem uma cultura tão diferenciada, a minha essência, a minha realidade visual ainda é muito buscada nas minhas próprias experiências, da minha formação, da minha infância, da minha juventude. Até porque o foco do meu trabalho é a infância. Então, eu sempre retorno a esse meu passado visual que, de uma forma ou de outra, se estabelece nos livros que eu faço. Agora, a gente está falando tanto sobre imagem, eu não mostrei nenhuma imagem ainda, não é? Então, vamos pegar aqui um dos livros já publicados do André Neves. Um pé de vento, já mostrando pela capa, você faz uma técnica utilizando a pintura sobre camadas, seria isso? Porque a gente percebe exatamente esse fundo colorido e as figuras sendo ilustradas. Como é que você faz isso? É uma pintura por camadas? É uma... isso. A definição é perfeita. Eu trabalho com tinta acrílica, com guache, com têmpera e trabalho com muitos materiais alternativos. Eu procuro sempre uma técnica mista. Então, os meus livros têm vários tipos de tinta, vários materiais que eu acrescento junto com a execução do livro. E essa mistura consegue dar características que me agradam muito como criação. Porque os meus livros, eles são todos feitos à mão, ou as minhas ilustrações. Os recursos de computador são apenas para montar o livro ou algum recorte, algum detalhe, que eu uso o elemento gráfico para finalizar. A primeira vez que a menina olhou a árvore, correu rápido que só vento. Vento é coisa difícil de se ver, mas as duas gostavam de senti-lo agitando o fino dos seus cabelos lisos e brilhantes. Foi assim que, entre elas, surgiu uma amizade tão forte que, quando o íris abraçava a árvore, poucos sabiam olhar para perceber que era a árvore que não largava a menina. O que vem primeiro? O texto ou a ilustração? Pode você partir de uma determinada ilustração uma ideia para desenvolver o texto? Geralmente vem de uma imagem e eu desenvolvo essa história a partir dessa imagem. Mas é uma mistura muito grande entre o texto e a imagem, porque no decorrer do processo que eu vou criando o livro, a imagem vai se modificando tanto quanto eu modifico a parte escrita. A imagem me ajuda muito a limpar o texto e o texto me ajuda a limpar a imagem. Podemos dizer que não há propriamente um elemento principal. O desenvolvimento, o processo criativo, é paralelo entre o texto e a ilustração. Isso. Até porque eu quero que os dois tenham o mesmo peso dentro da história. Eu quero que cada uma conte a sua história e que elas se complementem. Chegar a isso é um processo de construção junto. Uma linguagem dialogando com outra para se tornar um livro. Há um ponto específico que é muito importante, que é o fato do público para o qual você escreve e ilustra, que é o público infantil. Isso é um elemento muito específico. Você tem que ter uma sensibilidade no sentido de trabalhar essa linguagem para que atinja esse público. Isso é um elemento de desafio a mais? Isso é mais difícil? Isso é mais fácil? Não, isso para mim não é um desafio porque eu não penso na criança quando eu estou fazendo o livro. Eu penso em satisfazer a minha criação como artista. A relação dos meus livros serem comercializados para um público infantil, para crianças, para mim não estabelece o que meus livros são. Eu acredito mais que eu faça um trabalho para a infância do que um livro para a criança. Eu acho que os livros para a infância conquistam leitores de todas as idades. Vou mostrar uma outra obra também, essa, texto e ilustração do André Neves. Aqui no caso do Entre Nuvens há uma característica também. Ele é um lançamento aqui no Brasil, mas houve uma opção no sentido de se fazer o lançamento, primeiramente em uma edição italiana. Por quê? Isso. Ele saiu em uma editora italiana, a primeira versão dele é em italiano. Nós temos um mercado de livro ilustrado muito grande. Não estou falando a nível de Brasil, a nível de mundo. E existem algumas editoras no mundo que têm um acesso muito grande em traduções. O Brasil ainda não tem muita tradição e investimento em fazer com que os autores de literatura para a infância saiam do Brasil. Estamos trilhando esse caminho. E essa oportunidade de ter um livro publicado lá fora foi para dar uma dimensão e um conhecimento a mim mesmo de como é ver um livro meu lido por tantas línguas, por tantos povos, como essa relação de leitura. E em termos de lançamento, como é que foi a experiência de se fazer primeiramente o lançamento na Itália? A Itália tem uma tradição muito grande com livros que eles chamam de álbuns ilustrados. E existe um respeito muito grande lá fora à imagem para o livro, a esse tipo de linguagem. Então, foi experimentar de uma maturidade profissional que o Brasil ainda está descobrindo. Lá fora ele já tem esse respeito muito grande pelo ato criador da imagem, tanto quanto da palavra. Há uma resistência em relação à ilustração em livros? Não, não há uma resistência. Eu acho que está uma descoberta da ilustração do livro infantil. Com a melhora do parque gráfico brasileiro, os livros passaram a ser melhores em relação às imagens. Então, as pessoas passaram a perceber mais a imagem dentro do livro contando uma história. Eu gostaria de mostrar ainda outro livro que também é lançamento, Tom, também do André Neves, tanto o texto quanto as ilustrações. E aqui você tinha falado a respeito de gostar muito do branco. Nesse livro, particularmente, principalmente nas primeiras ilustrações, há uma utilização muito grande do fundo branco também nas ilustrações. Não é por acaso. Há uma intenção especificamente no caso dessa história? Tem, sim. Até pelo próprio nome do texto, que é o nome do personagem. O personagem se chama Tom. Ele aparece sempre nessa forma transparente. E o livro tem uma paleta de cor única. Ele segue o mesmo tom do início ao fim. Então, todo esse pensamento da linguagem, da forma, da cor, ele é estabelecido para contar a história. Todos esses elementos, eles se comunicam para atrair o leitor para dentro da história. Uma última pergunta, André. Com relação, todo escritor e também os ilustradores têm as suas fontes de inspiração. Todo artista tem as suas fontes de inspiração. Que autores, tanto do ponto de vista de texto, quanto do ponto de vista de imagem, você cultua, você gosta, você acompanha? Pintores que me serviram de inspiração. Tereza Costa Rego, Reinaldo Fonseca, Badida. Muitos pintores do Nordeste, de Pernambuco, são pintores que eu trago na memória e que sempre eu volto para eles quando me surge uma imagem na cabeça. E escritores são muitos. Eu tenho uma paixão muito grande pelo Manuel Bandeira. Eu trabalhei dois anos na casa onde nasceu o poeta Manuel Bandeira, que é um espaço cultural. Foi graças a essa minha passagem pelo Espaço Passárgada que eu tive um envolvimento muito maior com literatura. Tenho que falar também de uma paixão muito grande que eu tenho pelos escritores contemporâneos de lá do Rio Grande do Sul, que são maravilhosos, Fabrício Carpinejá, Cíntia Moscovitch, Luís Brasil, muitos escritores. Principalmente os ilustradores que, como eu, trabalhavam com imagem e passaram a escrever e escrevem magnificamente bem. André, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa Iluminuras de hoje. Obrigado a você e a todos que estão nos assistindo. E você, amigo da TV Justiça, não saia daí. Daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco do nosso programa Iluminuras de hoje. Eu converso com o advogado e vice-presidente da Academia de Letras de Brasília, Romildo Teixeira de Azevedo. Depois do intervalo. Olá, estamos de volta para o segundo bloco do nosso programa Iluminuras de hoje. Ele nasceu em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e teve a literatura de Cordel como uma das primeiras companheiras desde a infância no mundo da literatura. Segundo ele diz, pavão misterioso, que muita gente pensa que é apenas uma música gravada pelo Ednardo e também a chegada de Lampião no Inferno, são garantia de boas risadas. Eu converso agora com o advogado, também bancário, Romildo Teixeira de Azevedo. Doutor Romildo, muita gente pensa que pavão misterioso é apenas aquela referência, aquela música que ficou famosa por ocasião daquela novela Saramandaia. Então, muita gente faz associação com aquela música, que era a música da novela, uma das principais músicas da novela, pavão misterioso. Na verdade, é um dos pilares do próprio Cordel esse estilo, que é um essencialmente brasileiro, nordestino, mas que tem base no próprio cancioneiro europeu. Sem dúvida. O pavão misterioso é um dos temas basilares recorrentes na cultura nordestina. Ao lado de aventuras, de heróis, como Lampião, onde há discussões, onde é visto como herói e é visto como cangaceiro. A história da garra, da saga nordestina, tudo isso é mostrado na literatura do Cordel. E como era feita essa literatura do Cordel no Nordeste, na minha infância? No dia de feira, onde se reúne a comunidade rural, vem à cidade fazer suas compras e vendas de produtos, era comum a gente encontrar os repentistas vendendo o Cordel, realmente em cordões estirados e colocado o Cordel. E um ficava lendo, cantando, às vezes acompanhado com o pandeiro. Isso reunia muita gente. E a gente ia se habituando àquelas mensagens, sempre mensagens de otimismo, mensagens de alegria, mensagens com valores culturais da época. E para mim, hoje, é um tema desse. Com certeza, a música pegou carona na cultura nordestina, na cultura popular. Como sempre acontece, o que acontece no povo é subsídio para a cultura, a literatura, para hoje a cultura televisiva. Tudo vem à origem, está lá no povo, lá na base. Quem teve a oportunidade, ou ainda hoje tem a oportunidade, de conviver com essa cultura da literatura de Cordel, inclusive na sua raiz, nas próprias praças, no Nordeste, é um bom início no sentido de despertar o gosto pela leitura? Sem dúvida, é um bom início, até para a criança. Nós temos hoje no Brasil a Academia Brasileira de Literatura de Cordel. Temos publicações, agora, sem cordéis importantes, já existe no mercado também. E continua viva a produção de Cordel. É muito importante, porque todos os temas, um tema novo hoje, amanhã já tem Cordel pronto na praça. No caso, há uma curiosidade que eu gostaria de perguntar exatamente, que foi o fato da sua chegada ao universo do direito. Porque tem uma relação direta com ter que lidar com coisas variadas. Porque antes de se tornar advogado, trabalhou também como bancário. E tinha que lidar com todo tipo, particularmente, acho que em Mossoró, inclusive, tinha que lidar com, era com crédito rural, com notas, contratos. Isso foi um atrativo natural já para o curso de direito. O curso de direito, a gente percebe, ao longo da vida, que onde existe atividade humana, existe o direito presente. E isso, por força da profissão, sentia a carência de necessidade de informações mais técnicas. Então, isso me levou naturalmente ao curso de direito. E atendeu realmente a minha expectativa. A literatura foi paralelamente. A literatura era sempre uma válvula de escape para você buscar o equilíbrio, a harmonia entre o dia a dia puxado de uma atividade bancária, uma atividade intensa, né, de gerenciar conflitos, buscar equilíbrio, operar o crédito e numa região mais carente. Então, isso aí leva você a um estresse natural, onde você busca uma compensação, que era na poesia, na literatura de cordel. Foi caminhando passo a passo o crescimento na área do direito e na área da literatura. O doutor Romildo, ele é da Academia de Letras de Brasília. E, bom, todos conhecem a Academia Brasileira de Letras. E nós, aqui no Iluminoras, apresentamos, falamos eventualmente, particularmente da Academia de Letras de Brasília, mas também das entidades que trabalham nesse universo das letras nos estados e também até nos municípios, nas cidades. E muitas vezes o público não conhece, ouve falar, mas não tem o conhecimento do que se tratam estas entidades. Gostaria que o senhor nos falasse um pouco como surgiu, o que é especificamente a Academia de Letras de Brasília. A Academia de Letras de Brasília surgiu há 30 anos. Em Brasília, no movimento de pessoas ligadas à leitura, inicialmente compunham o círculo do livro, se reuniam em casa de amigos, naquele grupo, dentre eles, Clareide Souza Pires, que era bancário também, era outro fundador da Academia, Murilo Moreira Veras, também do Banco Central. Então esse grupo se reuniu e criou uma entidade com o fim de, naquela época em Brasília, no início de Brasília, era fazer a divulgação da cultura, da cultura nacional, que mostra, tornar a Brasília um polo cultural, não ficar só a Rio e São Paulo. E realmente a Academia desempenhou esse papel bem. E a gente pensa em, futuramente, fazer um trabalho intensificando e que Brasília seja representada na Academia de Letras. Além da divulgação cultural, também são publicados livros de autores essencialmente brasileiros, brasileenses, e entre eles o próprio doutor Romildo faz a leitura dos livros para as publicações. Mas atualmente, você está lendo um livro já publicado, que eu gostaria de mostrar aqui, de Tarcísio de Noa Medeiros, Coronel Mota, um colonizador do Rio Branco, em Roraima. O senhor está lendo esse livro nesse momento, é uma publicação recente. Esse livro é de autoria do confradi nosso, Tarcísio de Noa Medeiros, historiador, radicado em Brasília há muito tempo. E ele faz um trabalho de pesquisa documental importante para a história do Brasil. Então, esse trabalho traz toda a característica de levantar a colonização de Roraima. Eu gostaria de mostrar outro livro, também de um componente da Academia de Letras de Brasília, Francisco Adalberto Nóbrega. Este livro, publicado pela editora Tesauros, Português, a Língua da Liberdade, a Constituição Federal e o Idioma Oficial da República do Brasil. Esse livro faz uma série de considerações a respeito da língua portuguesa, e é prefaciado, inclusive, pelo doutor Romildo, falando a respeito das considerações linguísticas e as razões de Estado, as questões políticas. Eu até lhe pergunto exatamente a questão da língua, e no caso a própria língua portuguesa, é algo que extrapola a, por assim dizer, mera questão da comunicação. Razões de Estado, razões políticas, estão constituídas nesta relação entre o Estado e os seus cidadãos. Sem dúvida. Esse trabalho do professor Adalberto Nóbrega é um trabalho inédito. E Adalberto Nóbrega tem uma característica, é um confrade nosso da Academia de Letras, e ele sempre aborda temas inéditos e polêmicos. Então, esse trabalho aí hoje é um trabalho que é fonte de pesquisa no mundo jurídico, porque ele mostra que, quando se fala muito no acordo da língua portuguesa agora, envolvendo os países lusófonos, essa importância que tem o Brasil como condutor desse processo, como condutor em parceria com os demais países, em mostrar toda a potencialidade da língua. É algo que transcende a mesma, a mera, por assim dizer, questão da comunicação. Sem dúvida. É porque envolve interesses maiores, interesses de Estado. Dr. Romildo, com relação, falamos no início da literatura de Cordel, como uma fonte primária justamente de contato com o universo literário, com o universo de contar histórias, e além dos livros também dos próprios confrades, como o senhor mesmo diz, da Academia de Letras de Brasília. Que outros autores o senhor cultua, que outros autores o senhor acompanha também? Nós temos, por exemplo, o Ronaldo Alves Mozinho, que lançou esse livro aqui, Ronaldo Alves Mozinho. É um livro fantástico, literatura de Homero à Contemporaneidade. Então, isso é uma forma de a gente trazer a literatura brasileira para a sala de aula, valorizar o escritor brasileiro. Em Brasília, você tem escritores que merecem a leitura, em todos os ramos do conhecimento. Você tem desde, digamos, renomados juristas na nossa academia, como, por exemplo, o Luiz Ríder, como, por exemplo, a doutora Adicea, que é uma procuradora da República aposentada. Esse pessoal tem valor cultural, tem produção literária, que merece a leitura e figurar entre os mais lidos do Brasil. Poesia também? Poesia, sim. Também é poesia. A poesia, ela acompanha a academia desde o seu nascedor. Por exemplo, nós temos um dos fundadores, que era um dos grandes poetas de Brasília, Mauro Castro, foi quem trabalhou aqui, foi quem transferiu a mesa do Senado para Brasília, ele era funcionário do Senado, mas um poeta de mão cheia. A academia tem um site que as pessoas, os nossos amigos telespectadores, possam visitar? Tem o site, www.aclebe.org.br. Queria agradecer muito a participação, parabéns pelo trabalho, no acompanhamento da literatura de Brasília e também do Brasil, na Academia de Letras de Brasília, e agradecendo a sua participação, portanto, mais uma vez aqui no nosso programa Iluminuras desta semana. Nós que agradecemos e ficamos à disposição, estaremos juntos divulgando a cultura, divulgando Brasília, divulgando o Brasil. E você, amigo da TV Justiça, nós temos um encontro marcado já na próxima semana com mais uma edição da Revista Eletrônica sobre Literatura, aqui na TV Justiça. Legenda Adriana Zanotto